Voltamos com o Ligado no Esporte aqui na tela do SBT Interior e como você deve estar sabendo, o nosso Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, está internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Albert Einstein em São Paulo por causa de uma infecção nos rins. A junta médica divulgou um boletim atualizado nesta manhã que diz que a condição clínica de Pelé melhorou nas últimas horas, mas que ele continua na UTI. O texto ainda afirma que o ex-jogador recebe hemodiálise, que é aquele processo que substitui o trabalho dos rins e ele também respira sem a ajuda de aparelhos. Isso é uma boa notícia que o Pelé vem melhorando. A gente espera que ele melhore e venha reinar um pouquinho mais no nosso futebol. E nesta semana nós mostramos aqui uma pesquisa que indicava quais os principais legados da Copa, o que foi deixado ao Brasil depois do evento. E quatro meses após o Mundial, vamos voltar ao vilarejo do sul da Bahia, onde a seleção alemã ficou concentrada. E lá sim, a herança deixada pelos alemães foi boa demais. O povoado tem nome de santo, mas as santidades reverenciadas aqui são do futebol. Santa Alemanha. Não é à toa que a seleção escolheu este paraíso durante a Copa do Mundo. Mas até os santos têm seus pecados. E o deles foi o que fizeram com a gente na semifinal. Não foi muito bom porque foi 7x1, mas isso faz parte da alegria, né? A alegria de quem ficou bem perto dos craques. Seu Manuel trabalha na balsa que atravessou os atletas na véspera dos jogos. Ah, eles gostavam na travessia, como dizia, cadê o Manuel? Foi em Santo André, um povoado de pouco mais de 800 habitantes em Santa Cruz Cabralha, que os alemães resolveram ficar. Investiram milhões de reais no próprio hotel, um resort de luxo de 15 mil metros quadrados. Foi nessa casa que ficou o meia Schmeinstein durante a Copa do Mundo. Mas você também pode se hospedar aqui pela bagatela de 7.200 reais a diária em alta temporada. E olha só, de frente para o mar, está pesado? Cabe 12 pessoas aqui, dá para dividir? É um time inteiro de futebol, mas o técnico. Para erguer tudo isso aí, 350 empregos foram criados. A grande maioria para moradores da vila. O investimento direto aqui da Alemanha durante a Copa foi de 85 milhões de reais. Muita gente se deu bem. Segurança na escuta, a equipe do SBT chegou. Positivo? Este é o Cavaco Moreno. Nome de instrumento. Brasileiro vestido de alemão. Tive um acesso muito grande com os jogadores e acabei recebendo um presentinho. Esse short mesmo aqui, o Schwastag me deu. No dia dele ir embora, ele tomou banho ali no mar. E me deu todo molhado, junto com esse casaco também. A seleção deu também um campo novo de presente para a comunidade. A bem da verdade é que para alguns, tudo continuou do mesmo jeito. Os brasileiros de Santo André ainda se divertem com as coisas mais simples da vida. Bem diferente do primeiro mundo alemão. Mais um maravilhoso exemplo da Alemanha. A Alemanha ensinou a gente como organizar o futebol, como jogar dentro de campo e agora como melhorar uma comunidade. Você viu, eles chegaram lá, muitos países chegaram, não fizeram nada, tal. Beleza, não tem problema, né? Mas eles investiram mais de 80 milhões de reais na vilinha lá, que agora tem emprego, agora tem um hotel de luxo. Parabéns para os alemães. E os jogos abertos do interior, que estão sendo disputados em Bauru, seguem só até amanhã. E já estão acabando, né? E as equipes da região continuam com bons resultados. Na primeira divisão, a única representante da nossa região, que é Rio Preto, está em sexto lugar com 89 pontos. Na segunda divisão, o presidente Prudente é a que vem melhor, em décimo, com 32 pontos. Logo em seguida, em décimo primeiro, está Votuporanga, com 29 pontos. Já Arasatuba vem em décimo sexto, com 22 pontos e meio. Ok? Depois a gente mostra mais para você, na semana que vem, na segunda-feira, como ficou a classificação final dos jogos abertos do interior. E blusa de frio com capuz, está na moda? Será? Eu não sei, eu não entendo de moda. Minha mãe entende, minha irmã, mas eu não entendo nada, viu? Mas o que isso tem a ver com o esporte, né? E esse apresentador está ficando louco? Não, não está não, viu? O capuz faz parte do Tenta Aí de Hoje, num lance muito inusitado de Adam Lalana, meia do Liverpool. Vamos ver! Não que esteja frio, mas no Tenta Aí de Hoje, a blusa será muito útil. Ficou curioso? Então dá só uma olhada no desafio. A estrela da façanha é Adam Lalana, jogador conhecido mundialmente, que foi recém-contratado para jogar pelo Liverpool, time da Inglaterra. O atleta mostra que a habilidade com a bola não se limita em fazer gols e durante a gravação de um vídeo promocional de jogo de videogame, ele faz o lance que gera dúvidas sobre a veracidade. A bola bate na parede, pinga na mesa e termina no capuz do rapaz. Estes atletas de Arasatuba toparam o desafio, mas de cara perceberam que não seria nada fácil. Victor foi o primeiro. Acertar a parede ou a mesa, tudo bem, mas fazer a bola tocar em todos os pontos e ainda acertar o capuz, só com muita sorte mesmo. Difícil, acho que poucos conseguem fazer isso aí, questão de treino mesmo. E a gente tentou ali, não deu muito certo não. Na sequência, mais cinco meninos tentaram. Breno, Leonardo, Giorgio, Caio e Vinícius. Mas a cada minuto, mais distantes os atletas pareciam estar do lance. É bem difícil, porque tem que bater em bastantes lugares para depois cair lá. Tem que ter muita habilidade. É muito difícil, mas se você treinar todo dia, você vai conseguir fazer ele. Mas vai demorar um pouco, porque é um desafio muito difícil. Que nota você daria para o teu desempenho aqui? De zero a dez, quatro e meio. Achei um desafio muito complicado, meio difícil. Tem que ter muita técnica e muito treino também. Pegou a gente desprevenido, mas a gente deu o melhor e foi que deu. Não acertamos nenhuma, mas tá bom. Depois deles, o professor decidiu encarar o desafio e comprovou a dificuldade da jogada. Resultado final zerado no Tentaí de hoje. A mesa tem uma posição difícil, tem que acertar a parede, acertar a mesa e acertar o alvo. É um lance muito complicado. Eu acho que de aí de cem tentativas para conseguir acertar uma. Três tentativas é muito pouco. E se tivesse que dar uma nota para o desempenho em quadra? De zero a dez? Ah, anota a média deles na classe, né? Cinco e meio. É, esse era impossível, né galera? Ligado, tá terminando aqui. A gente se vê sete e vinte. Até lá, tchau! Tchau!